Por acaso demos esse apontamento da transmissão da Supertaça, o Di Marco e o Calabria, nos juniores, já protagonizavam duelos nos derbis respectivos, porque já eram das respectivas formações destes emblemas, agora retomam esses duelos. É o pontapé de canto, o quarto jogo para o Inter e golo! Lautaro já tinha por duas vezes estado muito perto de garantir avanço do resultado para o Inter, agora na sequência de um canto, chega aos 12 golos esta época na Série A, o campeão do mundo pela Argentina e aos 15 golos na temporada no somatório de todas as competições, 1 para o Inter, 0 para o Milan, golo de Lautaro Martínez. E já tinhas falado dos cantos também? Tanto de um lado como do outro, ou seja, o Inter capitaliza bem e o Milan é quase um... o Milan sofre e é uma nulidade nas últimas semanas e também o ataque de cabeça do Lautaro, que se movimenta muito bem, ele de facto primeiro guarda bem a posição e sabe encontrar a bola, como tu vias muitas vezes no Inter com o Icardi e anteriormente com o Crespo, dos melhores cabecedores. Que existe atualmente na Série A, o Lautaro. E mesmo a movimentar-se para trás, ele consegue torcer bem o pescoço com a chegada do... O presidente desviele um bocadinho, creio, no Simon Kier, mas é um gesto técnico muito bom também do capitão do Inter nesta partida, Lautaro Martínez. Que mistura e importante é olotas também do Morro Martínez.